Fala pessoal, mais um videozinho aqui da nossa série A Farsa da Trindade. Estão gostando pessoal? Comente aí, dê um like, isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento, tá bom? É importante para o canal no YouTube. Bom pessoal, agora nós vamos analisar a exclamação de Tomé, que é a afirmação que prova que Jesus é um Deus. É comum você ver em debates teológicos, né? Desde a época do Orkut era assim, quando você perguntava para alguém onde é que fala que Jesus é Deus? Porque a Bíblia não fala, né? Ou são versículos distorcidos, ou são versículos de tradução errada, ou são acréscimos, ou versículos que não fazem o menor sentido. Um deles é esse daqui, que as pessoas falam, Tomé reconheceu Jesus como Deus, tá? Aqui ó, João 20, 28. E Tomé respondeu, lhe disse-lhe, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Então, para eles, isso aqui é uma prova de que Jesus seria um Deus, tá? Tomé era um seguidor de Jesus, isso vale como prova? Então, se um seguidor do Henrique Cristo disser que ele é o Cristo, isso vale? Aqui ó, aqui nós temos o Henrique Cristo, que é um personagem real, ele existe, tá? Tem RG e tudo, mora em Brasília. E aqui tem os seguidores dele, ó, várias mulheres, alguns rapazes, são dois rapazes. E eles dizem que Henrique Cristo é o Cristo. Isso prova que o Henrique Cristo é o Cristo? Porque se Tomé falar que Jesus é Deus, prova que ele é Deus, então o seguidor do Henrique Cristo prova que ele é o Cristo. Porque é natural que um seguidor vai atestar aquilo do seu mestre, no caso. Então, isso não é prova, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Acho que a vontade de idolatrar é tanta que eles não perceberam que é um ponto de exclamação no final da frase. Então, ali não é uma afirmativa, é uma exclamação. O sinal de exclamação representa o quê? Espanto, admiração, surpresa, raiva, emoção forte, etc. Quando você exclama, quando você vê alguém, por exemplo, quando você chega, sei lá, você quebrou um copo que sua mulher gostava. Ela vai falar, meu Deus, isso é uma exclamação. Quer dizer que você é um Deus para sua esposa? Você virou um Deus? Quando você chega atrasado no trabalho, seu patrão fala, meu Deus, quer dizer que você é um Deus? Não, é uma exclamação. É o mesmo que acontece aqui com Tomé. A oração não é uma confissão de que Jesus é um Deus, mas é uma oração que exprime a surpresa de Tomé por ver que realmente o que disseram era real, que ele ressuscitou. Tomé não estava na primeira aparição, aí ele não acredita e ele fica surpreso quando ele vê que realmente era verdade. Mas os cristãos têm dificuldade de achar o sujeito da oração. Como vão perceber, então, os demais detalhes? Por exemplo, aqui em 2º Reis. E o servo do homem de Deus, nesse caso é Elias, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu Senhor, o que faremos? Aqui, a mesma expressão, meu Senhor, Senhor meu. A exclamação de Gerrase, ao se espantar, estava confessando que Elias era o seu Senhor? Elias virou um Deus por causa disso? Porque se eu for pegar ali Tomé provando que Jesus é Deus, eu posso pegar aqui, o servo de Elias chamou ele de meu Senhor. Então eu posso dizer que Elias é um Deus também. Juízes 6, 12 e 13. Então o anjo do Senhor, primeiro preste atenção, quem é o sujeito da frase aqui? O anjo do Senhor, não é o Senhor, é um anjo enviado pelo Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu. O anjo do Senhor virou Deus, porque Gideão se espantou e falou, Senhor meu. Porque se Jesus virou Deus, porque Tomé chamou ele de meu Senhor. Então aqui, o anjo do Senhor também era Senhor, era Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas, porque nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez subir do Egito? Tá aqui o resto é irrelevante, tá? Mas só pra mostrar aqui a expressãozinha. Tá bom, Jesus é Deus, porque Tomé reconheceu ele. Jesus viu ali, apareceu, Tomé tocou, então Jesus era um Deus encarnado. O próprio Deus, a imagem de Deus. Aí como fica essa afirmação aqui, hein pessoal? Em números 23, 19. Deus não é homem, primeiro ponto, ó, tá em números. Deus, também tem Samuel também, tá? Deus não é homem, como a gente, ele não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa. Pera aí, Deus tá falando que ele não é homem e nem filho do homem. Então como que Jesus, que é o filho do homem, é Deus? Pergunta, Deus mentiu, ele não sabia que seria o filho do homem? Porque Deus falou aqui, ó, Deus não é homem nem filho do homem. Aí chega lá, Tomé, toca em Jesus, meu Deus, ele é um Deus. Então Deus mentiu aqui, ó, porque ele falou que não era o filho do homem. Como é que o filho do homem virou o Deus, então? E aí, cristãos? Esse Deus é bipolar, esse Deus não sabe das coisas? Será que Deus não tem o Espírito Santo para entender as Escrituras? É uma hipótese, porque Deus fala claramente que ele não é nem homem, e nem filho de homem. Aí chega Jesus como homem, como filho do homem. É Deus, é Deus! Complicado, né, pessoal? Fora que nos outros vídeos anteriores eu mostrei, né, que as obras de Jesus são inferiores até ao dos homens carnais, como Josué, Moisés, Elias. Ó, Moisés abriu o mar, Elias pediu fogo do céu, Josué mandou o próprio Deus parar o sol. Chega Jesus, ó, pessoal, eu não posso fazer nada por mim mesmo, tá? Mas eu sou Deus, tá? Me sigam. Sendo bem respeitoso, pessoal, é muita loucura, sabe? A teologia é cristã. Mais um finalzinho aqui para a gente encerrar o vídeo. Romanos 1, 22 e 23. Paulo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível. O que é a glória do Deus incorruptível? É que Deus não tem forma humana, Ele não tem carne, Ele não tem matéria, tá? Em semelhança à imagem do homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pera aí. Paulo não sabia que Jesus era Deus? Porque, primeiro, Paulo não chama Jesus de Deus em nenhum momento. Ele fala, glória, doa ao meu Deus e pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para Paulo, Jesus não era Deus. E aqui ele faz uma crítica, dizendo que os romanos mudaram a glória invisível, incorruptível de Deus, em semelhança à imagem de homem. Ué, então Paulo não sabia que Jesus era a imagem invisível, do Deus invisível? Ou esse Paulo era meio bipolar? Será que ele não tinha o Espírito Santo para interpretar as Escrituras, como os cristãos modernos têm? Complicado, né, pessoal? Deus fala que não é homem, nem filho do homem. Paulo fala que Deus não tem forma de homem corruptível. Mas, só porque Tomé fez uma exclamação, eles dizem que Jesus é Deus. E aí, quem vocês acham que está certo? Os autores da Bíblia ou os cristãos modernos? Comente aí, pessoal, tá? E quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento. Eu sei que é chato pedir em todo vídeo, mas é importante, tá? Ativa o bendito sininho, porque o YouTube está bugado, tá bom? Comente aí sua opinião. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.